Com todo o meu coração Te louvarei, Senhor, o meu coração Com todo o meu coração Com todo o meu coração Te louvarei, Senhor, o meu coração Eu virei a Ti, Senhor Trazendo o meu amor A cada instante em mim virei Darei o meu louvor Com todo o meu coração Com todo o meu coração De louvarei, Senhor, o meu coração Com todo o meu coração Com todo o meu coração Te louvarei, Senhor, o meu coração Toda glória e honra Eu darei a Ti Te louvarei, Senhor, de coração Cantarei, Senhor, o meu coração Com todo o meu coração Com todo o meu coração Com todo o meu coração Te louvarei, Senhor, o meu coração Toda glória e honra Eu darei a Ti Eu darei a Ti Com todo o meu coração Com todo o meu coração Te louvarei, Senhor, o meu coração Te louvarei, Senhor, o meu coração Te louvarei, Senhor, o meu coração Amém